Olá meus amigos, tudo bem? Vem trazer aqui hoje a minha coleção da Louca Academia de Polícia Uma coleção em DVD Esse filme é um filme que marcou muito a minha infância, minha adolescência Década de 80 Bem legal aí O primeiro filme de 1984 E teve uma bilheteria aqui de 149,8 milhões de dólares O primeiro filme, o primeiro filme de Louca Academia de Polícia Essa coleção da Walner Bros São sete DVDs São cinco caixinhas aqui Sendo que Aqui o seguinte Temos os dois box com dois discos E depois as outras caixinhas com filme de dualizado Aqui tem uma fita, limite da polícia, bem criativa Aqui a lombada do box Com todos os filmes Sete Eu ouvi até o quarto Mas eu não lembro muito desses filmes Foi filmes que eu vi há muitos anos atrás Há mais de 30 anos Então realmente teria que rever de novo Até no DVD aqui eu assisti o 1 e o 2 Ainda não vi o restante Mas esse box é muito legal Vou estar tirando aqui da caixinha Vou aqui apenas Trazer aqui o elenco do primeiro filme Alguns atores aqui Steven Gutenberg Que fazia aqui o Sargento Que esse aqui é o primeiro Muito engraçado Bubi Smith Que me parece que já faleceu Teria que confirmar Algumas Conhecidos Que eles ficaram muito tempo Era esse ator negro Afro-americano Bem grandão Tinha esse daqui Que fazia Umas vozes esquisitas Imitavam as coisas Bem legal E aqui Vamos pegar Tirar aqui do box Tirar aqui as caixinhas Olha só Bem caprichada A seleção da Walder Bros Aí O que eles fizeram Eles aproveitaram Aquela coleção Filme em dose dupla E encaixaram no box Esse aqui Já vendia antes Separado Aquela coleção Que quem compra DVDs Lembra dessa coleção da Walder Vendeu muito Nas lojas americanas Locademia de Polícia O primeiro filme E o 2 Esse disco É aquele que é De duas faces Lado A e lado B Não tem nenhuma arte interna É só o disco mesmo E um nome bem pequenininho Lá pra você identificar Bom humor em dose dupla É melhor Arma para se proteger Servir e divertir O primeiro assessor livre E o segundo O 10 Porque tem uma cena Lá de topless Na piscina Bem rapidinho Algumas coisas Umas piadinhas Um pouco mais pesadinhas Aí já teve que aumentar A censura No segundo Aí temos aqui Esse outro box Da Walder Cinema em dose dupla De volta ao treinamento Locademia de Polícia Polícia 3 e Louca da Mídia de Polícia 4 Olha Aqui A franquia já começa A perder um pouquinho Assim de Não é tão Os filmes não são tão bons Igual o primeiro e o segundo O primeiro e o segundo Foram muito bons Mas o terceiro Daí e o diante Já fica mais fraco Essa edição É com esse DVD De dois lados Né Vou tá tirando o DVD Pra vocês verem Lado A e lado B Né A mídia tá novinha Né Eu aqui Eu nem assisti ainda E aí A partir do 5 Já temos Um estilo diferente Do DVD Da Walder Né Aqui a gente já tem A capa Locademia de Polícia 5 Missão Miami Beach Né Aqui a Renée Miami O Crocodilo O pessoal tudo maluco Aqui Com metralhadora É uma É realmente Muito engraçado E aqui já vem Com a arte interna No disco Já vem mais caprichado E temos aqui A opção do áudio Em português No filme Da Walder Coleção Dose Dupla Esse também O 3 e o 4 Já tem áudio Em português O primeiro e o segundo Somente em inglês Com legenda português Esse é o ator Aqui que faz O O chefão da polícia Muito engraçado Ele é um Ele é um Comandante Né O George R. Robertson Chefe Henry Né Tem também George Gaines Eric Lassard É Acho que é esse aqui É o George Raines É esse aqui Que é o ator Eric Lassard Né Vamos ver Alguma coisa Aqui dele Ele faleceu em 2016 Quase 100 anos 99 anos 1,88 Nascido na Rússia Um ator russo Com cidadania americana Interessante Bem legal Aqui esse filme Olha só Esse é o É o quinto disco É o quinto filme Aliás E temos aqui Louca da M&G Polícia 6 Aqui também Uma arte Bem legal E aqui Olha só A calça caindo O cara no maço Da bandeira Muita palhaçada E aqui também Com a arte interna No disco Opção de áudio Aqui É Idiomas e legendas Do filme em inglês e português Trailer de cinema Menu estático Bem legal E o último filme É que temos Louca Academia de Polícia Missão em Moscou Só vamos fazer um treinamento Lá na Rússia E já Esse filme aqui Já Esse set também Eu não vi Opções de áudio Em inglês e português Tanto como Legenda em português Trailer de cinema Menu estático Temos uma arte interna Aqui no disco O disco pintadinho Com um elenco Muito bacana Essa série de comédia Essa franquia de comédia Bem interessante Que realmente Marcou muito E esse filme aqui É uma referência E eu fiz questão De comprar esse box Comprei acho que Um submarino Já tem um tempinho Já que comprei Mas é bem legal Aqui Bem organizadinho Aqui a parte de cima Aqui no No fundo está um pouco Insujo Vai sujando mesmo Não tem jeito Aqui o código Barra Algumas coisas Aqui Está aí a coleção Com sete filmes Esse box Louco Academia De polícia A coleção Sete filmes Completinhos Ok pessoal Então é isso aí Peço a você Primeiro quero agradecer A sua audiência Você que ficou vendo O vídeo até agora Você que é novo Você que é novo no canal Faça inscrição No meu canal Aqui Para que você Sempre tenha acesso A informações De filmes Shows Jogos de videogame Música Tecnologia Enfim Muitos assuntos Bacanas Aqui no meu canal Sempre vou estar Trazendo aqui Para vocês Ok pessoal Quero desejar A todos os amigos E amigas Um forte abraço Até o próximo vídeo Fui Tchau